Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Marcelo Vieira aqui do canal Agente Saúde Conectado e hoje eu vou estar disponibilizando para vocês uma ferramenta muito útil no nosso dia a dia é a ficha de confirmação de visitas. Vou explicar para vocês daqui a pouco como é ela, para que serve e como utilizá-la. Mas antes pessoal, eu ia pedir para vocês, quero pedir aqui com todo o carinho que vocês se inscrevam no canal, clique aqui para se inscrever e também clique aqui nesse sino para que todos os vídeos do canal apareçam, você receba a notificação aí no seu celular, no seu computador. Também vou pedir para vocês curtirem a página, Agente Saúde Conectado, o link vai estar aí na descrição, tanto da página quanto do canal. Curtirem a página e clicar aqui, passar o mouse aqui e clicar em ver primeiro. Clicar aqui em ver primeiro para você estar vendo todas as postagens da página Agente Saúde Conectado que eu faço direcionados aos agentes de saúde e também aos trabalhadores do SUS. Vamos lá para a ficha. Para que serve essa ficha? A ficha de confirmação de visita é essa aqui, que vocês estão vendo aí. Ela serve para quando você chega em uma residência, um comunitário seu, você vai fazer a visita só que eles não estão em casa. Aí o que você faz? Você vai pegar essa fichinha e vai colocar na caixa de correio, por debaixo da porta, por cima do muro, todo jeito, deixar lá dentro da residência do seu comunitário, avisando que você foi lá fazer a visita. Olha aqui, o cliente escrito. Olá, sou o agente de saúde da sua residência. Passei para fazer sua visita na data tal, 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 tal horas e você não estava em casa. Então você vai pegar esse modelo aqui, ele tem 36 envelopes desses. Você imprimiu três folhas e dá para trabalhar bastante tempo. Aqui são 36, você imprime, se você tiver impressora em casa ou vai em uma gráfica, imprime e tira a xerex, fica com a cópia para vocês. Eu vou estar disponibilizando o download, o download vai estar aí na descrição do vídeo para você baixar essa ficha e fazer uso. Também tem outra versão, essa aqui é a versão mais light, tem a versão com telefone. Caso você use o seu telefone para trabalho, seu WhatsApp, ou tenha até um telefone profissional, um número profissional especificamente para trabalho, você pode também estar usando essa ficha aqui, essa versão com espaço para telefone, caso essa família que você for visitar, você nunca encontre ela em casa, o pessoal trabalha, eles entrem em contato com vocês. Eu vou ler ela aqui. Olá, sou o agente de saúde da sua residência, passei para fazer sua visita na data tal, as horas tal, e você não estava em casa. Caso precise falar comigo, envia um WhatsApp para o número tal, 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 de 7 às 16 horas, que é um horário comercial. Informe seu endereço completo junto com seu prontuário, que é, se você tem o prontuário daquela família, você pode colocar ou não. Então, fica aí aberto. Né pessoal, o link, tanto dessa ficha, quanto da ficha com 36, essa aqui tem 18, são 18, também você imprime 5 ou 3, dá para trabalhar, né? Umas 5 folhas, dá para trabalhar legal, essa aqui tem 36, são muitas fichas, né? Que você vai recortando, isso você só entrega naquelas casas que as pessoas estiverem ausentes, ou aquelas que você nunca encontra, né? Que está sempre trabalhando, ou está ausente, ou até mesmo fechada, né? Você assina ela aí, coloca a data, coloca a hora que você passou, o dia que você passou, a hora que você passou, e coloca por debaixo da porta, né? Isso serve para, né? Você pode utilizar sua ficha de assinaturas, ou quem trabalha com tablet, né? Mas isso aí serve também para alertar as pessoas que o agente de saúde está passando, que você está passando na residência dela, Só que elas não estão em casa, ou naquele dia, ou naquela hora que você passou, você não conseguiu encontrar ela, né? Essa ficha é muito legal, né? Dá para deixar os seus comunitários informados que você está passando, está fazendo a visita, né? Deixa mais guardado. Obrigado mais uma vez, né? Peço para você dar o like no vídeo, compartilhe com seus colegas, né? Do jeito que eu fiz aqui para vocês, compartilhe com seus colegas, a gente, comunitário de saúde, Para que eles usem essa ferramenta, né? Todo mundo fique feliz. Obrigado. Deixa aquele like, comenta aí qualquer coisa que você quiser, diga o município onde você está falando, o estado. Deixa aquele like e compartilhe o vídeo. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais.